A maior parte das experiências do estado incondicionado de ser são precedidas de momentos de extremo caos psíquico ou de um evento traumático beirando a quase morte ou loucura, sendo que, em raríssimas exceções, tais experiências ocorram mediante um estado de maravilhamento. No estado incondicionado de ser, o indivíduo vivencia um abismo informe de uma mente silenciosa, onde a essência de seu ser se vê envolvida numa profunda paz e leveza interior. O indivíduo sente-se plenamente integrado ao universo e envolto por um derrame de amorosa, integrativa e criativa lucidez. Ele se sente invadido por uma poderosa e incomum sensação de dissociação corporal, na qual seus pensamentos são poderosamente lúcidos, sentindo-se distante da realidade sempre tida por normal e percebendo-se mais como um passivo e não reativo observador das suas atividades, em vez de sentir-se como ativo participante de sua realização. Sente-se estranho, como se sua mente consciente estivesse suspensa em algum lugar entre a realidade normal e uma dimensão desconhecida. Sente-se pego por uma potente e impessoal capacidade de percepção, que ele não pode interromper e nem fugir. Sua percepção sensorial é ampliada de forma espantosa, de modo que tudo é percebido com maior intensidade ou maior vivacidade. Cessa o fluxo mecânico e não solicitado de imaginal. A acelerada corrente de pensamentos, em sua grande parte desconexos, são interrompidos por um vasto silêncio. Porém, embora seus pensamentos não sejam mais um fluxo constante de monólogos e projeções de memórias desconexas sobre o mundo externo e sua relação pessoal com ele, o indivíduo se mantém supraconsciente e constantemente presente na vivência. No lugar do fluxo mecânico e não solicitado do imaginal, que ligava o indivíduo a uma excessiva preocupação com os detalhes da sua vidinha pessoal autocentrada, ele sente-se livre e envolvido por uma onda de serena euforia. À medida que o fluxo mecânico e não solicitado do imaginal vai se tornando progressivamente silencioso e o indivíduo se distancia das lembranças de sua vida, ele se sente confortado por um expansivo sentimento de bem-aventurança. No vácuo do fluxo do imaginal e dos detalhes pertinentes à sua vida anteriormente tida por normal, sua consciência flutua leve para um estado de amorosa e integrativa lucidez, onde se vê como um ser só com o universo, onde o indivíduo sente, pela primeira vez, que realmente se encontra em casa. O indivíduo sente como que perdendo contato com boa parte da dimensão física tridimensional da realidade que lhe cercava e que se apresenta uma nova dimensão de percepção da realidade, como uma continuidade quadridimensional, fazendo com que ele tenha consciência de não poder mais discernir com clareza os limites físicos ou onde ele começa e onde termina. Sente-se como algo fluido, não sólido, deixando de se perceber como um objeto inteiro separado de tudo. Cessa, então, toda a ilusão de separatividade. Em vez disso, o indivíduo sente-se fundido com o espaço e flutuando à sua volta. Na vivência do estado incondicionado de ser, o indivíduo não se vê mais excessivamente preocupado consigo mesmo, com os detalhes do dia a dia para definir e conduzir sua vida em sociedade. O fluxo mecânico e não solicitado do imaginal, que habitualmente se mantém à frente de seus olhos em relação ao mundo exterior, se apresenta deliciosamente silencioso e, em sua ausência, evaporam as projeções de suas memórias do passado, assim como seus sonhos quanto ao futuro. O indivíduo recebe com alegria o descanso manifesto pelo silêncio da mecanicidade não solicitada do fluxo do imaginal, pela ausência do constante diálogo que o relacionava ao que ele agora percebe como insignificantes assuntos da sociedade. Em vez de um contínuo fluxo de experiências anteriormente dividido em passado, presente e futuro, só o momento presente parece existir, sem qualquer influência temporal. As memórias e os conceitos do passado parecem não estar mais disponíveis para uso, o que lhe mantém isolado e bloqueado da imagem que mantinha de si mesmo e do mundo. Focado por completo no presente momento, nas profundezas da ausência do condicionamento temporal e espacial, os limites do seu corpo se dissolvem e ele se mescla com a universalidade de tudo o que é. A sensação temporal desaparece, dando lugar a um inenarrável silêncio. A percepção é libertada de sua ligação com a conceitualização, com a categorização e o detalhe pessoalizado. A percepção fica livre para se alterar, de modo que a consciência pode incorporar a tranquilidade da mente que é inundada por um envolvente sentimento de libertação e transformação. A mente é completamente envolvida pelos sentimentos de tranquilidade, segurança, beleza, bem-aventurança, euforia, onisciência e genuína compaixão. O indivíduo perde todo o senso de urgência e desaparece o tradicional sentido dos limites físicos, fazendo com que ele tenha a sensação de estar unificado com a vastidão do universo. Ele se sente livre de todo apego, da conexão emocional com qualquer um ou qualquer coisa, e sua mente se vê livre, envolta por uma corrente de liberdade e bem-aventurança. A percepção dos limites físicos não se limita mais aonde o corpo é tocado pelo ar e o indivíduo sente-se como o gênio libertado da lâmpada mágica. Ele entra num estado de ser em que a energia parece flutuar numa brisa de silenciosa euforia. A gloriosa sensação de total ausência de limites é melhor que o melhor dos prazeres que o indivíduo pôde experimentar. Toda noção de autoconceito se altera, porque o indivíduo não se percebe mais como um indivíduo, como uma pessoa, como um eu, como uma entidade sólida com limites que lhe separam das demais manifestações de vida à sua volta. E ele compreende que, num nível mais elementar, ele é um com tudo o que é, participante de um fluido único, que tudo que o cerca lhe diz respeito, que tudo dentro de si e sobre si é feito de átomos e moléculas que vibram no espaço atemporal. Desaparece o condicionamento de se perceber como uma pessoa, como alguém sólido, separado dos demais, e o indivíduo, libertado daquele condicionamento restritivo, se alegra em sua ligação com o fluxo atemporal, deixando de se sentir impotente, isolado, sozinho, para se perceber tão vasto quanto o universo, e saltitante de alegria numa dimensão sem limites. Desaparece a limitação de percepção tridimensional e se instala uma continuidade quadridimensional, onde nada se destaca por estar mais perto ou mais longe. Por não sentir mais separação ou individualidade, desaparece a capacidade de experimentar a perda e o sofrimento, sejam eles físicos ou emocionais. Com um novo e lúcido conhecimento integrado, o indivíduo deixa de se ver preso à sua prévia, condicionada, limitada e confusa interpretação de percepção da realidade. E ele sente as pessoas, bem como tudo que é, como pacotes concentrados de uma única e poderosa energia impessoal em movimento. Com a significante mutação na qualidade de sua percepção, o indivíduo se torna sensível à presença de tudo o que é e um dramático silêncio se instala no interior do cérebro, o que não significa que o indivíduo deixe de pensar. Ele simplesmente não pensa mais de modo compulsivo. O fluxo mecânico e não solicitado do imaginal se cala e o indivíduo perde a conexão da memória com o seu velho eu emocional e a riqueza do presente instante, do aqui e agora, cativa sua percepção. Devido ao aumento da capacidade empática, o indivíduo se descobre muito sensível ao estado de ser dos demais indivíduos. Outra característica do estado incondicionado de ser é que o indivíduo recebe a bênção manifesta pela perda da capacidade de sentir constrangimento, bem como a neurótica necessidade de argumentação conflituosa, a imatura necessidade de entrar em controvérsias públicas, de ter que sempre dar a última opinião em questões alheias. Uma das maiores bênçãos do estado incondicionado de ser encontra-se no rejuvenescimento e fortalecimento da inocência e alegria interior, onde, na ausência de perigo óbvio e imediato, o indivíduo torna-se livre para explorar novamente um mundo com curiosidade infantil, sentindo-se seguro no mundo e caminhando pela terra como se estivesse em seu quintal. O indivíduo, quando num estado incondicionado de ser, é aventureiro, sensível à comunicação não verbal, empático e decodifica a emoção com precisão. É altamente intuitivo e sua consciência alcança o nível mais elevado. Uma das manifestações naturais do estado incondicionado de ser é trazer ao indivíduo um novo e imediato conhecimento, mantendo a sua mente aberta a novas possibilidades e capaz de pensar para além dos limites da cultura predominante e de modo genuinamente criativo. www.ных着peco.org.br Apoio.com.br 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 Obrigado.